Fala, inscritos do canal na Mirra do Futebol, eu sou Leno, e agora o debate é sobre o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro, 18ª rodada. Romero fez o gol mais bonito da 18ª rodada e o melhor jogador, Rodrigo Garro, do Corinthians. Deixe seu joinha, seu like, créditos, a seleção Esporte TV, vamos para o vídeo. Temos também a enquete sobre o gol da rodada, vamos aos candidatos. Olha aí, Romero com assistência de Júlio Alberto. Esse é outro que resolve, hein? Quando o Corinthians mais precisa dele, ele aparece. No ano passado foi assim, para o Corinthians fugir do rebaixamento e esse ano está se encontrando aí de novo. Rony, do Atlético-NNC. E Renato Kayser, a jogada inteira é muito bonita. É que a gente já está vendo ela já avançada, mas a jogada toda é muito bonita do gol. Pedro. Nosso quarto candidato, então. E Cauã Elias, menino de Xerém, resolvendo para o Fluminense. Ganhando cada vez mais espaço com o Mano Menezes. Bom, nosso povo na internet está votando no Romero. Talvez se o Garro estivesse lá, talvez o Garro ia levar também em cima do Hulk, né? Até por conta da torcida do Corinthians que ia sentar o dedo nessa enquete. Mas vocês concordam com o Romero? Eu concordo. Eu gosto sempre, comento muito isso, a história do gol. Qual o roteiro que esse gol teve? O roteiro desse gol começa com uma interceptação do Alex Santana, recuperando a bola para o Corinthians. Ele rouba a bola do Everton Ribeiro. Isso. Tem o passe para o Yuri Alberto. A característica do Yuri Alberto, e ele vive um momento de alta hesitação, você vê que ele está absolutamente inseguro nos momentos em que ele deveria ter segurança para finalizar, mas ele percebe o Romero entrando pelo lado direito, e a frieza do Romero para o corte, o drible e a finalização. Então, por esse roteiro, por essa história, para mim foi o gol mais bonito. Difícil discordar de tanta argumentação. Eu vou acrescentar o domínio dele com o pé direito, porque ele domina com a direita, chuta com a esquerda. Também, também faz parte da... Eu ainda tenho um gesto técnico ali, bonito, de dominar com o pé, chuta com o outro. De um jogador... Que com frequência é tratado, menosprezado, é tratado como um jogador um pouco refinado. Coisas inexplicáveis do futebol. Eu não falo nem do torcedor, porque o sentimento do torcedor é volúvel, ambíguo. Isso é, enfim, faz parte do exercício de torcer. Estou dizendo por parte da imprensa, que volta e meia procura minimizar ou ridicularizar o Romero. Era um jogador importantíssimo. No meio da semana, quem é que fez gol contra o Criciúma lá? Quando o jogo estava 1x0 para o Criciúma. O jogo estava se desenhando. Então, jogador com participações decisivas. Ah, pode não ser um jogador plasticamente atraente no futebol e coisas... Mas vamos olhar. Bom, plasticamente atraente, Corinthians tem o Pedro Raul. Não, estou dizendo com a bola nos pés. Ah, tá, aí já não está muito atraente. Não faz meu tipo, tá, o Pedro Raul, que fique bem claro aqui. Mas, enfim, eu estou dizendo, é dessa... Ele, para o time do Corinthians, ele é muito importante, cara, e eficientíssimo. Conta você. Conhece o Corinthians, né, Lédio? Ele sabe o que é ser Corinthians. Já levantou títulos lá, ele entende o momento. Acho que isso também é muito importante. O Romero, né? É um jogador importantíssimo, o gol foi bonito, mas não vou votar nele, não. Bom, primeiro um protesto. O gol do Luiz Henrique devia estar aí, pô, do Botafogo. Porque foi um golaço, como tu é internacional. Um golaço. Mas, para mim, o gol mais bonito é do Caônia, Líos, do Fluminense. Primeiro que o Fluminense reedita a jogada tradicional pelos lados, principalmente pelo lado direito. A volta do Ares, depois de... Samuel Xavier e Ares fazendo aquela jogada. Inclusive, foi uma jogada de gol da Libertadores. Daquele lado do primeiro gol. Foi o gol do Cano. O gol do Cano. Mais um que volta da Copa América. E, pô, corta a luz genial do Ganso para a finalização do garoto que está iluminado, o Cauê Anlias. Acho que o gol foi importante, o gol bonito do Romero. Mas, para mim, essa volta do Fluminense, ou pelo menos esse ensaio da volta com a jogada sempre muito perigosa, sempre muito perigosa, sempre muito bem treinada e a genialidade do ganso misturada ao atrevimento do menino, para mim, foi o gol do Calo Goiandes. Bom, o voto ficou... Ganhou o gol, o Romero. Só para registrar a sua opinião, mas o Romero venceu. Só para contrariar de novo. Vamos ver de novo, então, o gol do Romero. Vamos curtir o gol do Romero. Principalmente para a torcida do Corinthians. Estava precisando aí que o Paraguai aparecesse cada vez mais. Mas, como o PC já lembrou, ele já tinha resolvido o problema ali contra o Criciúma, naquela vitória de virada na estéia do Ramon Dias. E, mais uma vez, nessa partida fora de casa, na Fonte Nova, no gramado terrível da Fonte Nova. Só mais um gramado terrível, né? Só mais um. Aliás, o final de semana. Eu gostaria muito, ficaria muito feliz se os técnicos e os jogadores entrassem numa campanha que, nesse ano, não poderá ser... resultará em nada. Mas que pode servir de um alerta para a próxima temporada, que é a luta por gramados melhores no futebol brasileiro. Nós estamos falando... nós estamos agora num período em que o mercado está aberto. O Grêmio está indo buscar um jogador com um histórico internacional de ponta. Outros clubes estão se movimentando no mercado. E, no entanto, os campos que são oferecidos são da pior qualidade. Da pior qualidade. Há uma relação absolutamente desproporcional entre o que você investe e onde esses jogadores pisam. E se técnicos e jogadores não começarem a falar, nada vai acontecer. Porque isso não impacta na vida dos dirigentes. Não tem nenhum impacto na vida dos dirigentes. O Galo acabou de inaugurar um estádio espetacular. E eu me lembro que, ano passado, estava lá com o Rogério Corrêa, com o Fábio Júnior, na inauguração, no jogo contra o Santos. E meia hora antes do jogo começar, estava se colocando um gramado no piso. O gramado de Brasília, onde na quarta jogaram Galo e Juventude. No sábado, Flamengo, com o Criciúma. E no domingo, Juventude, em São Paulo. É mais fácil você achar, dizer quem tem gramado bom. É São Paulo. Corinthians. Corinthians. Inter tinha, mas depois da enchente está comprometido. Mas aí é culpa do Inter, culpa da natureza. Red Bull, Bragantino. O Bragantino. O Vasco tem o gramado que parece que está bom de São Januário. E os gramados artificiais. Os artificiais. E aí, como no Brasil a gente discute sintoma e não trata da doença, a gente fica dizendo que não tem que ter gramado artificial. Mas olha o gramado natural que a gente tem. Olha a qualidade desse gramado. E isso só vai mudar se jogadores e técnicos transformarem a necessidade de se ter gramados com qualidade em temas presentes e obrigatórios nas suas entrevistas coletivas. Senão, não muda. Senão, não muda. E aí você tem um futebol com elencos caríssimos. Olha o elenco do Flamengo, aonde jogou no sábado. Olha o elenco do Galo, aonde jogou na quarta-feira. O Bahia está com um elenco de investimento alto. O Fortaleza é uma das eclipses com visibilidade no futebol brasileiro. E olha onde eles jogam. Mas essa conversa... É claro que é muito importante os jogadores e os técnicos falarem, mas isso só vai acontecer quando tiver menos jogos, né? Ah, isso conversa com a entrevista coletiva do Abel no sábado. Martinho, eu concordo com isso. Mas por que tem estádio que o gramado está bom há anos e não fica ruim? Tem time que investe, que cuida. Tem lugar no Maracanã, por exemplo, que poderia ser melhor se não houvesse tempo. E a grande questão é a seguinte, houve um técnico no futebol brasileiro que isso era uma profissão de fé dele, Tele Santana. Sim. Tele Santana era simplesmente obcecado pela qualidade do gramado, tanto do local de treinamento quanto do local de jogo. Porque ele dormia lá, né? Ele morava lá no treinamento de São Paulo. Sempre preservou e lutou pela qualidade do jogo. A qualidade do jogo passa pela utilização do bem mais precioso que o futebol tem, que é a troca de passe. O passe é o bem mais precioso do futebol. Como é que eu vou trocar? Como é que o Bahia com Caio Alexandre, Cauli, Jean Lucas e Everton Ribeiro vai tocar a bola no gramado da Fontenobre? Poxa, esse meio de campo do Bahia é uma maravilha. Ah, estou exaltando aqui o Rodrigo Garro. Rodrigo Garro joga com bola no chão. O Botafogo gosta de acelerar o seu jogo. O Galo tem o Scarpa no meio de campo. O Gramado de Brasília. Trouxe o Bernardo. Olha o Gramado de Brasília. Os caras não conseguiram jogar. O Juventude de São Paulo, como Juventude de Atlético. Cada bola que batia no lugar. Eu gostaria muito que a partir dessa quarta-feira, todo técnico, na entrevista coletiva, falasse que, claro, você vai jogar no campo do Corinthians, você não tem do que reclamar do gramado. Você vai jogar no campo de São Paulo, você não tem do que reclamar do gramado. Fora o gramado de São Januário, o gramado do Botafogo, do Palmeiras. Mas esses gramados de má qualidade, que isso fosse... não se pode naturalizar isso. Os técnicos estão naturalizando e os jogadores também. Ah, mas quando tem a chance eles reclamam, né? Mas, Joana, não é surgir a oportunidade, como aconteceu no jogo do Flamengo ano passado, que o Gabriel, inclusive, foi punido porque bateu boca com o Marcos Braz a respeito da qualidade do gramado num jogo no Maracanã. Não pode ser episódico, não pode ser ocasional. Tem que ser permanente. Você foi jogar, gramado é ruim? Observa. Entendi. Observa, faz disso uma campanha. Uma campanha, uma bandeira. Sabe, olha só, o meu time é caro. Eu, como jogador, quero jogar num gramado que esteja legal. Vale pra Copa América também. Exatamente. Sabe, então é assim, a gente vai naturalizando, e isso é uma mania brasileira, de naturalizar o que não é pra ser naturalizado, e não é apenas no futebol, isso acontece de forma muito ampla na sociedade, e aí pronto, vamos convivendo. Aí tem um chute ruim do jogador tal, sabe o que a gente faz? A gente ironiza o jogador. A gente não quer saber se a bola quicou, e na hora que ele foi bater, ela dificultou esse arremate. A gente fala, ah lá, também, o fulano, né, o que você quer dele? Aí a gente fica escapando. É uma arte também brasileira. Vamos escapar, vamos enviar o futebol. A gente faz nossa parte, né, PC? A gente tá sempre coletando os gramados aqui, vamos ver se o pessoal compra essa campanha do PC. Acho que é para o bem do futebol, para o bem de todo mundo, né? É bem analisado esse ponto aí do PC sobre jogadores esbadalados, que vem jogar nesses campos que não oferecem condições de jogo. Às vezes vem até para se machucar, né? Então tá na hora de mais investimento em certos estádios do futebol brasileiro. Deixe seu comentário, se inscreva, e até o próximo vídeo! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!